Olá pessoal, mais um vídeo aí, diretamente da Central Motores, estamos aqui testando os cabos de bobina e cabo de vela Já testamos os cabos de vela, mas resolvemos aí compartilhar o vídeo, teste, como testar o cabo de vela do motor É a seguinte, o rolo, o rolo, ok? Então ele tem que ficar na faixa de 5.80mm cada cabo, ok? Então a gente vai estar mostrando o procedimento em um minutinho, automotivo, ok? E vamos estar passando como testar os cabos de vela antes de trocar Primeiro você testa no visual se não está esse cabo antes de senter E depois você testa com motivo, tem que dar de 5.80mm a máxima dele, né? Aí tem a tolerância que pode ficar, ok? Um beijão no coração, segue o vídeo aí Aí estamos testando um outro cabo aqui, já estamos aqui no outro cabo Ok? Olha lá, ó 5.7, 573 Ok? Então foi feito o teste no outro cabo, ele está ok? Beleza? Vamos fazer o outro teste no outro cabo, ó 5.67, 5.70, 5.67, 5.70 Então está dentro da tolerância, ok? Então fizemos os testes em todos os cabos E todos estão dando de 5.67, 5.70 Então está dentro da tolerância Medida até 5.68, ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.